Tô com tanto ódio da Paloma que eu sei muito bem o que eu vou fazer. Ela nunca mais vai ser a mesma depois do que eu vou aprontar. Alô, da Polícia Federal do Brasil, gostaria de fazer uma denúncia? Uma passageira do voo 3762 Flying para São Paulo acaba de embarcar em Cusco, no Peru, portando uma mercadoria ilegal. Esse pacote não é meu. Eu nunca vi isso antes. Isso aí é o que todo mundo diz. Eu não sei o que é isso. Eu não sei como é que isso foi parar na minha bolsa. Isso aqui é um flagrante. A senhora está presa. Nesta segunda, Amor à Vida.